Galera, ó, 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 abriu a boca, ó, ó, minhoquinha de novo, ó, ó, é isso aí, ó, ó, é isso aí, galera, ó, tilápia começando a aparecer, galera, é isso aí, ó, bora pra cá, dá tempo ainda, é isso aí, ó, vamos ver o que que é, tilápia até no torpedo, galera, é isso aí, ó, provavelmente, ó, torpedão, ó, deixa eu resolver abrir a boca, ó, pode ser que seja até tilápia no torpedo, ó, 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 vem vindo por cima ali, ó, é, tilápia, né, é isso aí, ó, tilápia comendo no torpedo, ó, ó, a tilápia, ó, a tilápia comendo no torpedo, galera, é isso aí, ó, minhoquinha, ó, encheu a boca, ó, ó, é isso aí, ó, parabéns, viu, vai pra onde essa tilápia? Vai pra americana, é isso aí, galera, tem pouco pescador, esfriou muito, tempo deu uma abridinha agora, o pescador tá chegando aí, ó, 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 a galerinha tá chegando, ó, é isso aí, ó, dá tempo ainda de fazer uma boa pescaria ainda.